Essa semana comecei a trabalhar nos preparativos da oficina que eu vou dar, né, nesse final de semana. São as primeiras oficinas que eu dou assim ao vivo, né, pessoalmente. Então, a expectativa... a gente sempre tem, né, um pouco de expectativa nas coisas, quando é uma coisa nova, que a gente não conhece, o que a gente ainda não passou. Então, essa semana eu tô gravando pedacinhos, assim, né, do meu dia a dia, pra vocês me acompanharem nesses preparativos. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá na feira também, pra mostrar pra vocês. E depois, a minha opinião sobre o que foi, o que eu achei, a minha impressão de tudo isso que aconteceu durante essa semana. E o fato de eu aceitar uma oficina de biscuit me desafiou um pouco, sabe? Porque eu insisti muito pra organizadora pra eu fazer uma oficina. Quando eu coloquei que eu ia fazer oficina de feltro, teve umas pessoas meio revoltadas lá, dizendo que eu era ingrata, porque as pessoas me acompanhavam, porque eu tinha vivido de biscuit tanto tempo, que não era justo eu ter largado, assim, de uma hora pra outra. E eu já expliquei várias vezes por que eu saí do biscuit. E aí, essa semana eu tirei a foto, né, das cabecinhas, porque eu vou levar algumas cabecinhas prontas, porque aqui em Curitiba nunca se sabe. E como a gente tem pouco tempo pra fazer a peça, eu achei melhor eu levar algumas coisas já meio andadas, né? Então, o feltro eu já recortei os pedacinhos e o biscuit eu já fiz uma cabecinha, que daí a gente vai trabalhar com a cabecinha pronta e vamos fazer uma também. E aí, coloquei a foto, né, no meu Face e muita gente ficou feliz por eu dizer que eu tinha voltado com o biscuit e por eu ter enfrentado esse meu medo, que eu falei que a gente não pode deixar as coisas no canto, né? A gente tem que enfrentar os nossos medos pra eles não se tornarem fantasmas, porque é muito pior quando a gente esconde as coisas e depois pra gente superar isso é muito difícil. Eu sei bem como é que é isso, porque o meu luto não foi muito bem trabalhado, eu não soube trabalhar isso e tive problemas anos mais tarde. Foi um jeito muito difícil de conseguir superar tudo isso, né? E aí, eu fiquei pensando, né? Muitas coisas vieram na minha cabeça essa semana. Então, o motivo de eu ter parado, por que que eu parei, e às vezes eu tive que ir lá no computador pra ver algumas fotos, né, pra eu salvar, porque eu vou fazer uma pasta, vou levar também do meu trabalho. E aí, eu tive que ver os meus trabalhos dos anos anteriores. E, claro, eu sinto saudades. Eu vejo, assim, em 2012, quanto que eu trabalhei, as crianças eram pequenas, tem umas fotos, assim, ele segurando o meu trabalho na mão. É tão fofinho, sabe? E daí vem toda a lembrança dessa época, tanta dificuldade que eu passei e, sabe? Coisas que, às vezes, as pessoas que estão me acompanhando agora, que chegaram agora no meu canal ou no meu perfil, que não sabem, né? Todas essas... essa minha trajetória. Então, às vezes, uma foto traz tanta lembrança pra gente, né? E lembra da situação e de tanto que a gente já passou pra chegar até aqui. E aí, as pessoas falaram assim, não, mas você pode voltar, você deve voltar. Eu também trabalho com o filtro, com o biscuit, com o EVA, com um monte de coisa. E é assim, eu fico muito feliz das pessoas participarem, darem opiniões e repartirem um pouquinho da vida delas comigo, porque eu acho que a gente se ajudando, a gente se sente mais forte. Eu teve uma época que eu me isolei e é assim que eu consigo resolver os meus problemas, me isolando, eu pensando, refletindo. Eu não consigo refletir, talvez, nos problemas quando é uma coisa muito grave. Com opiniões, assim, o tempo todo do meu lado, eu preciso ficar sozinha. Então, é o jeito que eu resolvi, né? É o jeito que eu consigo fazer as coisas, que eu consegui resolver os meus problemas desse jeito. E aí, eu fiquei pensando, mas... Por que que eu parei? Por que que eu tô com tanto medo de voltar? E quem que tá me segurando? Por que que eu tô com esse medo de trabalhar com o biscuit, sabe? Porque... Aí eu fiquei pensando, eu até falei pra minha filha, eu não devia estar assim, porque eu não fiz nada de errado, né? E eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, pois é a minha opinião, né? É o meu trabalho com as minhas clientes. E eu fiquei pensando muito o que que tava me segurando, o que por trás tava desse receio de voltar com o biscuit, porque eu não queria e não quero, e também, talvez, não vá trabalhar por um bom tempo. Mas aí eu fiquei pensando, não, mas não tem ninguém me segurando, não tem... Não tem nada concreto que me impeça de ir trabalhar com o biscuit. Talvez eu mesma, eu nos meus limites, eu me cobrar tanto, né? Enfim. Aí eu fiquei pensando, não, mas eu posso trabalhar com o biscuit a hora que eu quiser, né? Pois eu tenho muitos clientes que ainda me procuram. Eu tenho vários e-mails de pedidos já, né? Então, até falei, a hora que eu quiser voltar, eu tenho gente pra comprar as minhas peças. Que tanta gente, né? Precisa de trabalho e, às vezes, eu recusando, assim, parece um pouco de ingratidão. Mas não é, sabe? É uma questão de escolha. Daí as pessoas falaram assim, mas por que que você não trabalha de tudo um pouco? É um pouco complicado, sabe? Porque aí eu fiquei pensando, por que que eu não quis trabalhar o biscuit junto com a costura? Eu acho que não ia dar certo. Eu tava muito apegada com o biscuit. Então, se eu larguei o biscuit, eu tive que ter uma ruptura muito grande, porque eram muitos anos eu ali, apegada com aquele trabalho, né? Com aquela rotina e tudo. E essa ruptura me trouxe uma visão muito ampla das coisas. Eu aprendi muitas coisas. Eu consegui ver o mundo do artesanato de outro jeito. Um mundo que eu não conhecia. Porque, apesar de eu ter contato com a minha família, tinha, né? Trabalho com artesanato. E eu sempre tive um pouco desse contato. A vida como artesã, realmente, pra mim era só o biscuit, né? Eu já tinha pintado na tela, eu já tinha feito MDF, né? A gente sempre testa alguma coisa, até a gente se apaixonar por alguma coisa. E aí eu fiquei lembrando da minha família, né? Eu tinha uma tia que trabalhava muito com artesanato. Ela também era viúva e tinha até três filhos também. E aí ela teve lá um terceiro casamento. E daí ela tinha pensão pra sustentar ela, sabe? Mas as pensões nunca davam, né? Então ela sempre trabalhava além do que... O salário que ela recebia lá todo mês. Então ela trabalhava com artesanato. Eu lembro muito dela pulando de um artesanato pro outro. Tudo que ela fazia, ela e a filha dela. Tudo que elas faziam, porque elas se ajudavam, tudo dava certo, né? Mas eu vi os comentários, porque eu era pequena, talvez, a gente tenha uma noção diferente, né? Quando a gente é criança. E... As pessoas falavam, as pessoas falavam assim, que elas não eram fortes o suficiente, pra levar as coisas à frente com dedicação, com força, sabe? Elas começavam assim, por exemplo, boneca. Aí vendiam, 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 tinha um sucesso na boneca. Aí parava. Chega de fazer boneca. Agora eu vou fazer roupa. Aí comprava todo o material de fazer a roupa. comprava máquina, comprava todas as coisas. Aprendia a fazer a roupa. Vendia, vendia, vendia. Quando chegava, não quero mais trabalhar com isso. Aí trabalhava com fita, com bordado de fita. Minha tia fazia umas toalhas lindas, bordadas com fita. Uma coisa super difícil, né? De fazer linda, linda, linda. E fez, 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 aí parava, sabe? Parece que não tinha uma continuidade. E isso ficou muito marcado. Eu não cheguei a conversar com ela, porque ela faleceu quando o Pedro nasceu. Uns meses depois, ela faleceu de câncer. Eu não tive oportunidade de perguntar, né? Por que que ela não continuava? O que que acontecia com ela na cabeça dela? Por que que ela não ficou nas bonecas que dava tanto sucesso? Por que que não ficou na roupa? Ou por que que não tinha uma continuidade? Eu lembro também que a minha prima trabalhava com bonequinhos de bolinha de gude. E vendia muito. As coisas de Natal, sabe? Sempre tinha... Não sei. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fiquei pensando ontem, as pessoas falando lá no meu Facebook. E eu fiquei pensando, eu não queria ser igual a elas. E quando a gente procura ajuda nessas pessoas que são um pouco mais experientes, né? Em divulgar o artesanato, eles sempre falam pra gente se focar num determinado... numa determinada linha de trabalho. Eu achava isso também. Quando eu comecei a ensinar e orientar as pessoas, né? As artesãs que me procuravam pra alavancar as vendas, eu falava assim, tá tudo muito bagunçado. Tem coisa de bebê com maternidade, tem coisa de casamento junto com chinelo, junto com coisa de cozinha, tá muito bagunçado. Parece uma casa de... desses armarinhos que vendem de tudo um pouco, dessas lojas de... sabe? De um nove e nove, que não tem muito valor. Eu acho que isso perde um pouco do valor. e a gente focar numa técnica, a gente fica mais experiente com aquilo que a gente faz, né? E a gente aprende muito mais rápido. É um intensivão. Porque eu falava pras pessoas que eu ajudava antes, você vai ter sucesso com o passar do tempo. Porque você fazendo isso todo dia, todo dia não tem como você aprender. não tem como você achar a tua linha, não tem como você não dar certo se você faz isso todo dia, o teu trabalho, né? Durante anos eu fiquei ali com o biscuit. Então, claro que chegou uma hora e eu ia estar fazendo bem, porque eu fazia todo dia, né? Durante oito horas, todo dia, sábado e domingo. Então, é uma coisa meio lógica. E quando a gente quer, a gente faz dar certo. Então, eu fiquei pensando de focar. Talvez, hoje o mundo mudou muito, né? E o artesanato está sendo mais aceito. A gente está mostrando com o nosso trabalho, um trabalho bem feito. Eu tive uma conversa essa semana com a Bia, Bia Abdala. Ela me convidou para a gente fazer um hangout. Até posso deixar o link para vocês aí, quem quiser ver, quem não viu ainda. E ela falou assim, uma peça bem feita se vende sozinha. E é realmente. Quando a gente faz a coisa bem feita, a gente tira uma boa foto para colocar na internet e ela se vende sozinha. A gente não precisa nem divulgar muito, sabe? Porque uma fala para a outra. Então, eu acho que isso conquista muitos clientes. E tira um pouco daquele artesanato de dona de casa, de vovó, ou de artesanato como terapia. Tem muita gente que ainda não sabe que artesanato é um trabalho, uma profissão. E cabe a nós, artesãs, levar o nosso artesanato como trabalho realmente. Profissionalizar isso dentro da gente, sabe? E focar, eu acho que é o mais certo. Então, se talvez eu venha trabalhar com biscuit um dia e eu decida voltar, vai ser dentro da linha de festa que é o que eu trabalho. É o que eu gosto de trabalhar. Porque eu já tentei sair, né? Eu falei até um dia que a época que eu vendia mais eu trabalhava com biscuit e a etiqueta e as coisas personalizadas e era convite junto com as tares e junto com biscuit, junto com um monte de coisa, né? Mas era tudo direcionado às festas infantis. Então, é assim, gente. Por mais que pareça, tem muita coisa atrás, né? Dos nossos... Às vezes de uma foto, às vezes de uma palavra, às vezes de um pensamento, uma opinião. Tem coisas que voltam na nossa cabeça e que fazem a gente pensar e refletir, amadurecer para a gente crescer e aprender com essas coisas que estão acontecendo com a gente. Então, eu vou dar um tempo, né? Para eu pensar o que eu vou fazer. E eu acho que, independente da opinião das outras pessoas, eu que tenho que estar bem, né? É engraçado porque eu sempre falo assim, faça o que te faz feliz e 90% das respostas lá nesse meu post era faça o que te faz feliz. As pessoas, elas respondem o que eu falo, né? Então, eu preciso me escutar mais. E quando a gente decide realmente focar no que a gente quer e a gente decide levar aquilo a sério, não tem como dar errado. Se eu vou voltar com o biscuit, não sei. Eu ainda não sinto vontade, sabe? Hoje eu vou trabalhar aqui com a minha Frozen. Vou testar ela antes de fazer o curso. e ontem eu fui lá nas comunidades do biscuit para ver o que estava mais na moda, para ver como é que estavam as coisas, para ver se tinha mudado muita coisa. E qual foi a minha surpresa e muita alegria de ver pessoas que eu ajudei deslancharem de um jeito maravilhoso de terem o sucesso reconhecido e o trabalho reconhecido através do seu esforço. Porque o que eu ajudei foram em opiniões, às vezes mostrei um direcionamento, mas é da pessoa querer, sabe? Porque eu ajudei várias pessoas e algumas se sobressaíram. Qual que é a diferença? Por que não deu certo para essa e deu certo para essa? Porque essa que deu certo, ela quis, ela fez isso dar certo. E às vezes as pessoas desistem no meio ou acham muito difícil ou acontece alguma coisa que tiram ela do direcionamento do trabalho. Então depende muito da pessoa, da força de vontade dela de dar certo aquilo. E eu fiquei pensando, nossa, muitos alunas passaram, e passaram, vamos dizer assim, né? Passaram o mestre, o professor. E quando a gente ensina como professores, a gente quer isso mesmo, que os alunos tenham sucesso. É um sucesso meu também. É uma alegria minha compartilhada e ver que eu consegui realmente ajudar aquela pessoa e que aquela pessoa estava com o dom com a sementinha lá dentro. Que fui eu que despertei e isso é muito legal. E muitos alunos que eu ajudei durante todo esse tempo de a gente ver que pelo menos alguns a gente conseguiu ajudar. foi maravilhoso de ver, assim, sabe? O trabalho dessas pessoas. Então, vou me inspirar neles também, né? Nos meus alunos que eu ajudei e que agora vão me ajudar. Muitas pessoas me ajudam de formas que nem sabem. Às vezes numa foto, numa palavra, às vezes nem fazendo nada, sendo quem são. Então, é assim que a gente ajuda, né? Então, eu vou pensar o que eu vou fazer. Vocês vão me acompanhando. Independente do que eu for fazer, eu vou fazer bem feito, né? É assim que a gente tem que fazer, é assim que eu aprendi a fazer. Então, vou esperar o que me reserve por aí, pra frente. Às vezes eu tenho tanta coisa na cabeça que me atropela e acabo esquecendo de falar o mais importante. Quando eu digo e quando as pessoas vêm me procurar pedindo opinião sobre ah, eu gosto de fazer um monte de coisa e você acha que eu devo fazer uma frontage de cada coisa, o que eu devo fazer? Não acho errado, eu, na minha opinião, acho errado ter várias técnicas na sua loja. Você fazer várias técnicas. O problema é ficar tudo muito bagunçado, ter coisa de cozinha, coisa de beber e coisa de casamento. Eu acho que a cliente se perde um pouco. Então, o que eu indico a fazer, que é o que provavelmente eu vou fazer num futuro muito próximo, é direcionar o teu trabalho pra um desses ramos, né? Dessas linhas ou de bebê ou de casamento ou de festas infantis, que são os três nichos que dão mais retorno pra gente como artesã. Então, nada impede você ter uma fanpage lá do teu trabalho voltado pra casamento, né? Atender noivinhos, lembrancinha, coisas voltadas pras noivas, mas que você possa fazer caixa, decupagem, pode fazer cartonagem, pode fazer feltro, pode fazer biscuit, e ter de tudo um pouco você mesma fazer de tudo isso, né? Fazer todos esses produtos você mesma. então, o que eu achava assim que era errado na minha família que eu expliquei, era elas se sentirem perdidas, sabe? E não dar uma continuidade. Então, esse sentimento de ser perdida na vida é isso que eu não queria pra mim, no fim, por isso que eu lutava tanto pra ter duas técnicas, mas eu acho que se a gente conseguir juntar isso e ter uma linha de raciocínio que a cliente também entenda, eu acho que isso vale muito a pena. então, eu queria voltar aqui no fim do dia, porque esse comecinho eu gravei de manhã pra colocar esses detalhes que eu acho super importante pra falar. Pra quem vem sempre me procurar, eu sempre falo isso. Foca o teu trabalho numa linha criativa que tenha um raciocínio lógico, né? Que não fique muito misturado.